Olá a todos, eu gostaria hoje de tratar como são medidas as violas, diferentemente dos violinos e mesmo dos violoncelos e mesmo dos contrabaixos, as violas tem uma maneira particular de serem medidas. A referência é o violino, os violinos normalmente vão do menor que é 1,32 até o 4 quartos e vai passando por frações mais ou menos proporcionais, mas que não seguem uma proporção direta com as medidas absolutas, então 1,5, 3 quartos, 4 quartos, 7 oitavos, etc, não significa que então o violino de 7 oitavos ele é exatamente 7 oitavos do 4 quartos, ele é uma medida numa escala um pouco arbitrária, em outro momento nós vamos tratar do tamanho dos violinos, mas no contrabaixo e no violoncelo as medidas também seguem esse mesmo padrão de escala, normalmente o contrabaixo e o violoncelo é 1 oitavo, 1 quarto, o violoncelo ainda se encontra às vezes um violoncelo tamanho 1,16, mas é bastante raro e eu já tive oportunidade de ver um violoncelo 1,32 avos, que era minúscula, era menor do que uma viola, então no caso as violas elas tem uma medida particular, é uma maneira muito própria de medir, porque exatamente as violas elas tem uma variedade muito maior e elas não se medem por frações, por que que eu tô gravando esse vídeo? Porque não é raro a gente ouvir falar eu procuro uma viola 3 quartos ou eu procuro uma viola 4 quartos, o problema é que as violas de tamanho adulto, exatamente para elas elas terem tamanhos que são mais ou menos o limite do braço humano, elas estão lidando sempre com o braço estendido quase no máximo, então normalmente a referência é o tamanho do homem ou da mulher que vai usar aquela viola, se é um adulto baixinho né, se é um adulto de baixa estatura, se é uma mulher ainda de normalmente tem estatura menor ainda que o homem, a gente pode usar uma viola tamanho adulto, só que de tamanho pequeno, ela não é uma viola infantil, é uma viola de adulto de tamanho pequeno, então as violas elas podem variar muito de tamanho e elas não tem uma escala com um violino fracionado exatamente, você não pode falar uma viola meia, uma viola 3 quartos, uma viola 7 oitavos, a medida da viola normalmente é uma medida que de fato é o tamanho absoluto dela, não é um tamanho de fato que ela mede, e a medida é tirada do comprimento do fundo né, porque a gente usa o fundo, simplesmente porque é mais fácil de medir o fundo, o tampo tem cavalete, tem queixeira, tem estandarte, a gente não tem uma medida muito precisa, o fundo é a mesma medida do tampo, só que não tem esses obstáculos no caminho, a gente mede no fundo, e a medida é muito fácil de tirar, a gente desconta essa bolinha que é chamada de noceta, e a gente vai medir o comprimento até o fim da viola, essa aqui por exemplo, ela é um tamanho 42, no Brasil a gente usa um padrão de medida de centímetros, sistema de unidades nosso aqui é metro, centímetro, então a gente mede que 42, mas padrão internacional, padrão americano, padrão às vezes chinês também é assim, a medida é em polegadas, então ela corresponde a 16 polegadas e meia, é uma polegada é igual a 2,54 centímetros, e as violas elas podem ir de tamanho 36, já vi viola 35 e meio que é tamanho de um violino, mas ela não é um violino, ela tem algumas proporções, a faixa dela aqui é um pouco mais larga, ela vai de tamanho 35, 35 e meio que são as violas ainda infantis, é uma viola adulta que começa lá para o tamanho 38 e vai até 44, já vi viola 46, é bastante grande, é para uma pessoa de muita estatura, porque ela está de fato no limite do braço esticado, eu tenho 1 metro e 76 e não consigo tocar numa viola 44, por exemplo, é claro que o tamanho da viola tem uma certa proporção com a quantidade de som, mas não necessariamente, pode ter viola grande que não soa bem, pode ter viola pequena que soa bem, em todo caso, é assim que se medem as violas, agora que vocês já estão instruídos, vocês podem ter uma ideia da viola que vocês usam, mais ou menos de acordo com a estatura de vocês e eventualmente com o conforto de vocês, porque tem gente que tem uma estatura para a viola 41, mas se sente mais confortável em uma viola 40, porque tem que ficar muito tempo com aquele instrumento relativamente grande, tocando em uma orquestra, sentado em uma viola 40, exige menos, então é isso, espero que tenham aproveitado, mantenham-se atentos aos novos vídeos, um abraço a todos!